E aí, você quer uma câmera leve, compacta, com todos os recursos de uma câmera robusta? Eu sou Marcelo Barbucci, fotógrafo e filmmaker, e hoje eu vou te mostrar essa opção. Segura aí! Aproveita que você está aqui para conhecer essa câmera, já se inscreve no canal e clica no alerta para descobrir que a fotografia e o vídeo podem ser mais simples do que você imagina, mas vamos lá! Hoje eu vou te apresentar a Fujifilm X-T30. Uma câmera compacta, pesando apenas 380 gramas, equipada com o sensor APS-C X-Trans 4 de 26 megapixels e o processador X-Processor 4, trazendo um disparo de 30 frames por segundo no obturador eletrônico e 20 frames por segundo no obturador mecânico. Semelhante a Fujifilm X-T3, em questão de qualidade e recursos, mas em um corpo reduzido, a X-T30 vem com um sistema de auto-foco com 425 pontos distribuídos por praticamente toda a tela, o que transforma o recurso de detecção de rosto e olhos, algo muito preciso e rápido. Como não poderia faltar, a X-T30 traz a simulação de filmes exclusivos da Fujifilm. Os tipos de filmes, Provia, Velvia, Across, Classic Chrome, Astia, entre outros, sem se esquecer do Eterna, uma variação que cria uma atmosfera de filmes com tons mais suaves. Gosta de fotografar e filmar, mas não quer uma câmera robusta, mas quer filmar em 4K? A Fujifilm X-T30 é perfeita pra você. E se você adicionar uma lente 27mm 2.8, que é uma lente versátil, você vai ficar com um kit muito leve e excelente pra várias opções de captura. A Fujifilm X-T30 é perfeita pra você. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se gostou, curte, compartilha, deixe seu comentário sobre a Fujifilm X-T30 ou sobre esse kit da Fujifilm X-T30 com a 27mm 2.8 e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!